Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira tá chuvosa, tá gostosa, dia 11 de janeiro de 2022, a partir de agora você vem aqui junto com o Nelson Araújo, a gente vai levar aqui as principais notícias, informações aqui da nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, da nossa região metropolitana de Campinas, de Peracicaba, do Brasil e do mundo, os principais fatos agora aqui no nosso jornal, tá bom? Então olha aí, você vai participar aqui junto comigo através do WhatsApp, que já tá aparecendo na sua tela, é o 997824426, fiquem à vontade pra vocês enviarem vídeos, fotos, o que você quiser, áudios, pra você ajudar aqui a nossa produção, a nossa equipe de jornalismo, tá bom? Seja o nosso repórter aqui no nosso jornal. Vamos compartilhar, vamos se inscrever aqui no canal da TV, aí isso, da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho. Olha, eu começo falando de um anúncio que teve, aliás, ontem pela manhã, lá na cidade americana, o prefeito Chico Sardelli anunciou aí três novos secretários, três novas pastas agora lá na prefeitura da cidade de americana e veja só, começando pela pasta de desenvolvimento econômico, gestão de convênios de comunicação e tecnologia da informação. Bom, a pasta de desenvolvimento econômico ficou então para Alisson Roberto, de 43 anos, ele é jornalista, graduado em ciências políticas, já atuou inclusive na imprensa regional de 97 a 2009, no jornais do Liberal e todo dia. Gestão de convênios, né? Veja aí, o Rafael Barros, que tem 41 anos, isso, o Rafael, que é o da esquerda, né? Olha lá, esse aí que aparece na sua esquerda, tá bom, gente? Tem 41 anos, é administrador de empresas, atua desde 2020 como o secretário adjunto da Secretaria de Planejamento. E o Vinícius Zerbeto, de 40 anos, formado em direito, com especialização em gestão pública e andamento. É funcionário público desde 2003 e passou pela Câmara de Americana e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá aí os três, ó, os três novos secretários, três novas pastas aí agora para a cidade de americana, que os senhores façam um bom trabalho, viu? Para a cidade americanense. Olha, o Brasil, o humorismo está em luto hoje, porque ontem faleceu um dos grandes comediantes humoristas, né, do nosso país aqui do Brasil, o Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos, né, o conhecido Batoré. Ele morreu ontem em São Paulo, Batoré estava na unidade de pronto atendimento de Pirituba, zona lote da capital e as informações médicas foram repassadas à família e também a Secretaria Municipal de Saúde, que lamenta aí a morte do humorista. Com o seu personagem principal, que era o Batoré, né, o Ivanildo integrou o elenco do programa Praça é Nossa, vocês acabaram de ver a imagem dele junto com o Carlos Alberto de Nóbrega, lá no SBT. E em 2016, ele foi contratado pela TV Globo para a novela Velho Chico, que fez o papel do delegado Queiroz. Aí, ó, isso aí é a foto do outro com o Carlos Alberto de Nóbrega, né? É, Ivanildo nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, é o pernambucano Ivanildo, o Batoré se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol nas categorias de base em times paulistas. Também foi vereador, né, político aí, por dois mandatos em Mauá, na Grande São Paulo, pelo Partido PP, Partido Progressista. Batoré, tá aí o Batoré, grande fenômeno da televisão, televisão brasileira em luto hoje, nossos sentimentos, amigos, familiares, aos fãs de Ivanildo, né, o Batoré, o nosso Batoré. Três pessoas, ó, presta atenção, três pessoas hoje pela manhã, a nossa equipe flagrou, entrando no banheiro aqui, central, banheiro público, e veja só, e pessoas que precisam fazer o uso do banheiro público, estão passando o aperto. Essas três pessoas que a nossa equipe flagrou, elas entraram no banheiro e saíram reclamando que não tinha papel higiênico, papel de toalha, veja aí que situação. Praça Central de Santa Bárbara do Oeste. As pessoas estão tendo que levar papel, veja aí, tem que levar papel, toalha, papel higiênico. A informação foi levantada aqui pela nossa reportagem, que isso vem ocorrendo há dias com frequência. Praticamente já vem faltando desde quinta-feira até hoje, terça-feira, cinco dias, mas outros dias anteriores também. Essa informação que nós levantamos, né? Então aí, ó, tem lá o aviso, não tem papel, muitas pessoas idosas e crianças, como a população no geral, que necessitam fazer o uso do local e são surpreendidos por essa situação. A ausência de um material básico de higiene. Muitos têm que usar o comércio, as lanchonetes, né? Portanto, aí os usuários estão pedindo uma posição da prefeitura. Os banheiros públicos são monitorados pelos servidores públicos, né? Pelos funcionários, pra manter a ordem e limpeza, mas, infelizmente, também tem o outro lado que a gente entende, né? É um poder, é uma responsabilidade do poder público? Sim. Mas, infelizmente, também tem os vândalos, isso a gente sabe. Bom dia pra você que acompanha novamente o portal SB Notícias. Chegou uma equipe aqui, que fala o serviço de higienização. Ações de destruição, que vale ressaltar que você pode denunciar através do 153 ao telefone da Guarda Civil Municipal. Mas, atenção, prefeitura, ô setor de compras, pode deixar o banheiro público sem papel, né? Material básico de higienização. Bom, falando de higienização, veja aí, vocês viram imagens agora há pouco? Já pode colocar lá imagens, então, do Banco Bradesco. A outra imagem agora. O Banco Bradesco hoje está fechada, a agência está fechada, em virtude da suspeita aí de alguns casos. Bom dia pra você que acompanha novamente o portal SB Notícias. Chegou uma equipe aqui, que fala o serviço de higienização, né? A Santa Bárbara está fechada. Acabou de chegar aqui, a previsão, o Banco Bradesco aqui, Santa Bárbara, vai abrir amanhã, às 6 horas da manhã. Quatro funcionários, quatro foram contaminados com Covid. O banco só reabrirá após o resultado dos testes de todos os funcionários da agência, disse o sindicato. E hoje, hoje pela manhã, a nossa equipe esteve lá, né? Acompanhando esse trabalho de sanitização, de higienização, os profissionais fazendo aí todo o trabalho, né? De higiene, né? De limpeza, devido a esses quatro casos apontados aqui em Santa Bárbara do Oeste, na agência do Bradesco, na rua Santa Bárbara. Então, essa agência só vai abrir amanhã, reabrir amanhã e você que é cliente do Bradesco, você pode ir lá na rua do Algodão, no bairro Cidade Nova, porque lá o atendimento está normal. Bom, quero agradecer a você pelo seu carinho, a sua audiência. Obrigado a você que nos acompanha. Olha aí, quem está sempre na sintonia aqui, acompanhando, compartilha aqui o nosso programa, tá bom, meu povo, minha gente querida? E amanhã, amanhã é quarta-feira, vamos com fé, né? Porque mexeu com você, mexeu comigo! E amanhã, amanhã é quarta-feira, vamos com você, mexeu com você, mexe com você, mexe com você, mexe com você. O que é isso?